Oi gente, eu sou a Bárbara e no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês a história da menina Lucélia Rodrigues. Antes de começar o vídeo, se você se interessa por esse tipo de assunto, dá uma olhadinha aqui no meu canal que eu já tenho diversos vídeos sobre esse conteúdo. Então bora começar o vídeo. Lucélia Rodrigues era uma dos sete filhos do casal Joana d'Arc da Silva e Lourenço Rodrigues Ferreira. Eles moravam na periferia de Goiânia e eram muito pobres. Sua mãe era dona de casa e seu pai vendia pastel nos canteiros de obras da cidade. Sua mãe vivia contando por aí como ela era pobre e como ela não tinha como sustentar seus filhos. Lucélia aprendeu a conviver com a violência desde pequena. Seus pais não eram nada santos e viviam brigando e discutindo. Era um relacionamento bem abusivo de ambos. Sete dias, inclusive, sua mãe até chegou a registrar um boletim de ocorrência contra seu pai. Os dois passaram ao todo seis anos juntos, mas no final das contas se separaram. Joana d'Arc, dos sete filhos que ela tinha, nenhum morava com ela. Por quê? Ela costumava dar seus filhos por aí. Como ela não tinha condição de cuidar deles, ela dava ele pra outras famílias. E o mesmo foi feito com sua filha Lucélia. A irmã de Joana d'Arc tinha uma ex-patroa chamada Silvia. Ela chegou na Joana d'Arc e disse que sua ex-patroa tinha três filhos homens e gostaria de uma menina. E disse que ela cuidaria bem de sua filha, ela até daria uma vida melhor pra ela. Então, Joana d'Arc decidiu doar sua filha para a Silvia Calabrese. Em troca disso, ela recebeu alguns trocados e toda vez que ia visitar a menina, ganhava mais um pouquinho de dinheiro. Lucélia contou que ficou muito feliz com aquela novidade. Ela ficou muito empolgada pra morar em outra casa, porque a vida que ela tinha não era boa. Então, ela acordou cinco e meia da manhã e foi correndo pra nova casa. Lucélia, com 10 anos, foi morar então com Silvia, seu marido que era engenheiro. Embora eles tivessem três filhos, apenas um morava com eles, que era bebê. E também com a avó Lourdes. Quem era a avó Lourdes? Ela era mãe de criação de Silvia. Silvia diz que teve uma vida muito difícil. Com cinco anos, a mãe dela deu ela pra outra família. E quando ela morava com outra família, ela vivia como uma escrava. Depois disso, ela voltou pra casa de sua mãe e sua mãe morreu. Assim que sua mãe morreu, ela disse que sofreu abuso sexual. Não se sabe de quem. E ela passou por dois orfanatos. Até que foi adotada pela avó Lourdes. Bom, enfim. Lucélia chegou na sua nova casa. Ela passou a morar num duplex, que era um apartamento luxuoso que a família alugava. Então, logo que ela chegou, ela foi, tomou café da manhã. Ela pediu pra ir na piscina e ela foi na piscina resumindo. Ela estava no paraíso. Contudo, no dia seguinte, Silvia apresentou uma lista de obrigações pra Lucélia. Lucélia passou a trabalhar como doméstica na casa da família. Só que ela não ganhava nada por isso. Apenas alguns agrados. Ela também era a babá do bebê. Em troca de seu trabalho, Silvia matriculou ela no colégio militar. Colocou o aparelho em seus dentes. E deixava ela brincar no playground e também, às vezes, ir na piscina do condomínio. Aquilo pra Lucélia já estava bom demais. Na cabeça dela, ela ajudava Silvia. E ainda ganhava tudo aquilo como recompensa. Então, pra contextualizar vocês, foi em 2006 que Lucélia passou a viver com Silvia. Em 2006, Lucélia tinha 10 anos e foi morar com Silvia. Na Páscoa de 2007, as coisas começaram a ficar um pouco estranhas. Silvia escreveu um bilhete estranho pra Lucélia que dizia assim, Ah, você tentou roubar os ovos de chocolate, né? Mas as coisas não são assim. Tudo que você faz, você paga. E a partir de então, as coisas ficaram um pouco esquisitas. Silvia passou a confinar a criança. Ela não levava mais a menina pra visitar o pai. Seu pai, às vezes, ia visitar ela no recreio da escola e levava algumas balinhas. Silvia disse pra ele que ele estava estragando a menina dando aqueles doces pra elas. Então, proibiu ele de visitar a criança. E ele obedeceu. De repente, a criança passou a ser isolada dentro de casa. Ela acordava todo dia às 5 e 15 da manhã. Limpava a casa, limpava a cozinha, lavava banheiros, limpava o quarto do bebê, o quarto do casal, o quarto da avó Lourdes. E era praticamente uma empregada que não recebia nada por isso. Lucélia ia dormir todas as noites, depois da meia-noite. E acordava sempre antes das 6 da manhã. Aquilo estava deixando ela muito cansada. Então, ela passou a ter muito sono durante o dia. Certo dia, Silvia percebeu que Lucélia estava muito sonolento durante suas tarefas de casa. Então, daí, aconteceu o primeiro castigo. Silvia trancou Lucélia dentro do banheiro e deixou ela lá por algumas horas. No dia seguinte, ela fez a mesma coisa. Ela trancou Lucélia no banheiro, mas dessa vez ela bateu nela com cinta. A partir daí, Lucélia passou a apanhar constantemente. Quanto mais sono ela tinha, mais ela apanhava. E quanto mais ela apanhava, mais roxos ela tinha espalhados pelo corpo. E por conta disso, Silvia parou de deixar ela ir pra escola. Porque ela não queria que ninguém visse o que acontecia com Lucélia. Ela passou a vestir blusas de manga comprida e calça comprida sempre na menina. Pra esconder suas marcas das visitas. A situação foi ficando pior. Por qualquer motivo, Silvia espancava Lucélia. Ela espancava de cinto, de cabide, de rodo e de chinelo. Ela afogava a menina no tanque, martelava os dedos de seu pé. Cortava a língua dela com um alicate. Fechava todos os dedos da mão dela nos batentes da porta. Inclusive, ela batia a cabeça da menina na parede. E dava diversos choques com ela com o fio da máquina de lavar roupa. A partir daí, gente, conforme eu fui lendo os fatos, eu comecei a perceber que não era uma maneira de punir Lucélia. E sim um prazer de Silvia. Silvia tava começando a ter prazer em torturar a menina. E não tinha motivo nenhum pra aquilo. A partir de novembro de 2007, as surras viraram tortura em um quartinho que era a lavanderia do apartamento. Gente, é difícil de ouvir, assim como é muito difícil de falar. Inclusive, eu vi uma entrevista da própria menina falando tudo isso que ela passou. Silvia obrigava ela a comer o cocô do cachorro. Inclusive, ela obrigava a menina a comer barata. Ela trazia de sua bolsa e obrigava a menina a comer isso. Ela chamava de remedinhos. E a menina não tinha opção de negar. Ela era obrigada a comer. Vanice, que era empregada de Silvia, auxiliava a Silvia nas torturas. Às vezes, ela amarrava Lucélia quando Silvia pedia. E ela também segurava as pernas da menina quando Silvia tava fazendo alguma coisa com ela. A criança passava dias amordaçada porque Silvia dizia que a voz dela irritava ela. Lucélia tomava banho frio e dormia no chão da lavanderia. Sem coberta, sem nada. Ela muitas vezes ficava sem comer. E quando ela tinha muita fome, ela comia a comida do cachorro. Elas, por diversas vezes, amarravam a menina. E deixavam ela com esparadrapo na boca. Elas colocavam um pano dentro da boca dela e o esparadrapo. Silvia tinha uma fixação por pimenta. Então, por diversas vezes, além de colocar o pano e fechar a boca da menina, ela colocava também pimenta nesse pano. Como eu disse pra vocês, ela tinha fixação por pimenta. Então, era uma maneira que ela torturava bastante a menina. Ela passava pimenta na sua boca, nos seus dedos, nos seus olhos e no seu nariz. Uma das torturas mais graves que aconteceu foi num sábado, que elas amarraram a menina lá na lavanderia. Então, elas amarravam a mão da menina, assim, numa escada que tinha. Colocavam a mordaça em sua boca e amarravam seus pés também. E naquele dia, ela ficou embaixo de chuva e sol, porque não tinha cobertura na lavanderia. Então, ela disse que naquele dia, ela começou a sentir muita dor nos seus braços. E ela começou a chorar. O fato dela ter começado a chorar, Silvia se irritou demais. Ela disse assim, eu vou ensinar essa menina a não me incomodar mais. Então, ela pegou cinco sacos plásticos e colocou na cabeça da menina um por um. Até que ela começou a se debater, porque estava sem ar, e desmaiou. Isso fez com que Silvia e a empregada ficassem muito assustadas. Porque a empregada ajudou Silvia naquela vez. Ela segurou as pernas de Lucélia. Então, elas ficaram muito assustadas, pensando que a menina tinha morrido. Mas ela não morreu. Naquela noite, por causa do susto, Silvia deixou Lucélia a dormir, pelo menos, em cima de um cobertor na lavanderia. O marido de Silvia não via essas coisas, porque ele estava sempre viajando a trabalho. E Silvia fazia essas torturas, preferencialmente, quando ele não estava. Mas, certo dia, ele chegou em casa, e ele viu Silvia com esparadapo na boca, limpando o banheiro. E ele achou aquilo muito estranho. Tirou esparadapo da boca dela, e ela contou pra ele alguma das torturas que ela sofria. Mostrou a língua dela toda cortada de alicate, que a Silvia sempre cortava. Ele ficou assustado e decidiu levar a menina pra morar com outra família. Só que, quando ele estava entrando no carro com Lucélia, Silvia veio correndo, dizendo e chorando, falando que nunca mais ia fazer aquilo. Então, ele voltou e deixou a menina morando lá mesmo. No dia 5 de novembro, aniversário de Lucélia, Silvia chamou seu pai pra ir lá. Seu pai achou que ia ter uma festinha de aniversário pra filha, mas não. Silvia só deixou ele ver a menina pela escada, assim, do apartamento, deu oi, tchau. E ele percebeu que ela estava chorando, que ela estava muito machucada. Mas Silvia disse pra ele que ela apenas tinha caído de um balanço e estava tudo bem. A partir daquele dia, o pai de Lucélia nunca mais pôde visitar Lucélia porque Silvia o proibiu. Silvia dizia pra Lucélia que ela era filha do demônio e que ela tinha que sofrer tudo aquilo, porque ela ia conseguir se libertar. E como toda criança acredita em adulto, Lucélia acreditava e, até certos momentos, ela achou que ela merecia tudo aquilo. Silvia obrigava Lucélia a escrever numa agenda cada passo que ela tinha no dia a dia. E dizia pra ela que se ela fizesse alguma coisa de errado, ela ia descobrir porque tinha um anjo que contava tudo pra ela. Então a menina acreditava em tudo que Silvia dizia e cumpria todas as suas ordens. No dia 17 de março de 2008, um anônimo ligou pra delegacia de Goiânia às 9h30 da manhã e disse que tinha uma criança amarrada num apartamento e deu todos os dados do apartamento. Dois agentes, um homem e uma mulher, foram enviados ao apartamento um pouco depois das 10h da manhã. Eles foram até o apartamento juntamente com o porteiro e dois moradores do prédio que serviram como testemunhas. Eles chegaram ao apartamento, a porta estava encostada e, assim que eles abriram, eles encontraram a empregada Vanice. Ela disse que não sabia de nenhuma criança que estava acorrentada. Os policiais então insistiram e ela acabou cedendo. Ela disse, ai, a criança está lá em cima. A polícia subiu as escadas no andar onde estava a lavanderia. A porta estava trancada, mas eles batiam, chamavam o policélia, gritavam, mas ninguém respondia. A empregada disse que só a patroa tinha a chave da lavanderia. Foi então que os policiais pediram para o porteiro um pé de caba para eles arrombarem a porta. A empregada ficou um pouco assustada e decidiu abrir. Ao entrar na lavanderia, a policial Jussara olhou para frente e não viu nada. Assim que ela olhou para a sua direita, ela viu a menina amarrada. A menina Lucélia, até então com 12 anos, estava amarrada com os braços para cima, os pés mal tocavam ao chão. E ela estava amordaçada com a fita na boca, por isso que ela não respondia o chamado dos policiais. Ela estava com luvas de borrachas amarradas com um cordão. A polícia acredita que não estava amarrada puramente na pele para não deixar marcas. Os policiais se emocionaram e choraram bastante quando viram a menina naquela situação. Assim que ela foi solta, ela mostrou todas as ferramentas que Sylvia usava para torturá-la. Pouco tempo depois, Sylvia chegou em casa, naquela época com 42 anos, e ela saiu de lá presa. Vanícia, a empregada, também foi presa e entregou aos policiais um caderno, onde Sylvia obrigava ela a escrever as coisas que ela fazia com Lucélia. Então, naquele dia, segunda-feira, naquele caderninho tinha duas anotações. Às 5h41, chamei Lucélia. E às 5h45, amarrei a luva na Lucélia. Então, como a menina foi encontrada mais ou menos 10h30 da manhã, acredita-se que ela estava amarrada por mais ou menos 5 horas. Em 30 de junho de 2008, Sylvia foi condenada a 14 anos e 11 meses de prisão e Vanícia foi condenada a 7 anos. Marco Antônio, marido de Sylvia, foi condenado a 1 ano e 8 meses de prisão por omissão. Mas como ele era réu primário e ele também tinha bons antecedentes, a pena foi convertida para prestação de serviços à comunidade. Um filho de Sylvia também foi acusado por omissão, mas foi absolvido. A mãe de Lucélia, Joana Dark, foi a júri popular acusada de vender a filha para Sylvia, mas ela foi absolvida. A justiça condenou o casal Sylvia e Marco Antônio a pagar indenização de 380 mil reais à Lucélia e, além disso, também verbo às trabalhistas. Depois disso, Lucélia foi para um abrigo e, posteriormente, adotada por um casal. Hoje em dia, Lucélia vive super bem, ela está casada. Ela, inclusive, eu vi que algumas delegadas, acho que duas policiais que participaram das investigações, foram madrinhas do casamento dela, inclusive aquela que achou ela naquela situação. E ela está super bem casada e ela também tem um filho. Lucélia passa a vida dando palestras e contando na sua igreja testemunhos sobre o que ela viveu e dizendo para as pessoas aprenderem a perdoar, porque ela diz que perdoa a Sylvia e ela não sente nenhuma raiva dela. Então é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Tem bastante informação sobre esse caso na internet, mas o que me deixa mais feliz são as informações sobre Lucélia, como ela está feliz e como ela superou tudo isso. E, graças a Deus, ela está revertendo tudo isso que ela passou para um ensinamento para todas as pessoas. Como eu disse, ela faz palestras no Brasil inteiro sobre tudo o que ela viveu. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Também foi um pedido de vocês e é uma história que eu já conhecia e ela é muito chocante. Eu decidi contar para vocês. Se você gostou desse vídeo, se inscreve aqui no canal, deixa o like e me segue também lá no Instagram, que eu procuro conversar com vocês sobre os assuntos que eu falo aqui. Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Beijo! E aí E aí E aí E aí E aí E aí